Ótimo. Olá, muito boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Esse é o programa público do Pivô Satélite, que recebe hoje o professor André Lepec. Lepec conversa com os artistas Davi Pontes e Wallace Ferreira sobre o novo filme da dupla Delirar o Racial, que está em cartaz na plataforma digital do Pivô, o Pivô Satélite. A conversa tem mediação do Vitor Gorgulho, que é o curador do projeto O Assombro dos Trópicos, do qual esse filme faz parte. Ah, eu esqueci de fazer a apresentação. Meu nome é Léo Felipe, eu sou um homem branco, cisgênero, tenho cabelos pretos, barba preta, uso óculos, estou de camisa polo preta e, ao fundo, tenho uma parede de tijolos à vista. Agradeço enormemente o professor André Lepec, agradeço demais o Davi Pontes e o Wallace Ferreira, e também o Vitor Gorgulho por essa conversa. O Lepec é professor titular e coordenador do Departamento de Performance Studies da New York University. A gente tem também hoje interpretação simultânea em Libras, a cargo do Carlos e do Anderson. Lembrando que o Pivô Satélite é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo e do Pivô. Eu vou deixar a palavra com vocês, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Vitor, por favor, muito obrigado. Obrigado, Léo. Boa noite a todos, todas, todos. Meu nome é Vitor Gorgulho. Eu sou um homem cisgênero, branco. Eu visto uma blusa branca e, no fundo, atrás de mim tem prateleiras com livros. Bom, mais uma vez, como o Léo, eu queria agradecer muito a presença, primeiro, claro, à equipe do Pivô. A gente está hoje encerrando, inclusive, o ciclo do Pivô Satélite, da segunda edição, da qual eu tive o prazer de fazer a curadoria. Agradeço muito ao Davi e ao Wallace, que encerram com a quarta proposição do projeto. Estendo, inclusive, o agradecimento aos artistas, a todos os agentes colaboradores do Delirau Racial, o filme da dupla, em exibição na plataforma, no Pivô Satélite. Um filme feito com a colaboração de muitos agentes, que acho que a gente vai poder falar, destrinchar um pouquinho ao longo da nossa conversa de hoje. Mas aproveito e também agradeço. a ficha técnica completa do filme está na plataforma, ao fim da apresentação. E, por último, agradecer muito, claro, ao professor André Lepec, que nos recebeu, atendeu ao nosso convite com uma abertura, uma generosidade incríveis. Estou muito feliz de hoje a gente poder fazer essa conversa. Eu vou estar aqui numa figura realmente de mediação. eu quero mais disputar do que qualquer coisa. Mas, aproveitando, então, fazendo uma breve provocação inicial, eu acho que o Delirau Racial, para muito além de uma mera documentação, de uma performance do David Wallace, ele é um filme costurado por muitos fatores, por muitos aspectos que amparam o pensamento da dupla. Esse desejo de instaurar, de alguma forma, a ação a partir de uma não-localidade, eu acho que essa poderia ser uma provocação inicial, é uma das chaves de leitura mais importantes para a gente entender o filme. Então, acho que, de alguma forma, pode ser interessante começar ouvindo um pouco David Wallace falando sobre o pensamento e os pontos de partida, os desejos por trás dessa vontade de suspender a ação, da formalidade, da ideia de espaço e de tempo, e estendendo, de certa forma, essa provocação ao André, como pensar o movimento suspenso do espaço-tempo, se a gente levar em conta que uma chave essencial para entender o pensamento, o seu pensamento, do André, é justamente o entrelaçamento que há, fundamental para se pensar a relação entre espaço, lugar e movimento. Então, como pensar o movimento, a dança, suspensa do espaço e do tempo. É isso. Então, eu começo? Enfim, começo. Quem é bom, David? Olá, gente, boa noite. Para as pessoas que não podem me ver, eu sou um homem negro, tenho um cabelo black para o alto, estou vestindo duas camisas, uma por baixo de uma camisa social, estou no meu quarto e tenho uns desenhos coloridos na parede. Queria começar agradecendo, eu acho que não poderia ser de outra maneira, queria começar agradecendo a equipe da Pivô e todos os envolvidos e envolvidas para que a gente pudesse estar aqui conversando, o Léo, a Carol, a Marina, a Jéssica, a Fernanda. E queria agradecer ao Vitor por ter articulado esse encontro com tantas outras artistas que participaram do projeto e pelo carinho e generosidade durante todo o processo. E que também queria agradecer muito ao André Lepec por ter topado participar e por também, de alguma maneira, estar habitando as coisas que a gente pensa e fornecendo alternativas para que o nosso trabalho esteja fazendo o que está fazendo. Bom, muitas coisas, né? Eu vou começar falando sobre o Dileira Racial. Eu acho que toda vez que eu falo sobre o filme, eu começo dizendo que falar sobre o Dileira Racial é falar um pouco sobre o fim ou algo perto do fim, né? Mas não esse fim que encerra, que seja o final de uma possibilidade, mas que um fim que inaugura algumas outras coisas para poder pensar o nosso trabalho junto, enquanto artistas. E o fim também é parte desse tempo que é linear, que é o nosso último trabalho. Então, o fim também está ligado a essa instância. O Dileira Racial surge a partir de uma série de ideias que já percorriam o nosso trabalho e quando o Vitor faz o convite de ter o filme na Pivô, no Pivô Satélite, de cara a gente sabia que queria fazer um filme. Já era um desejo nosso, a gente não sabia muito bem o que era, como seria, mas o desejo de fazer um filme foi de imediato correspondê-lo. E a gente estava com muita ansiedade para poder pensar um filme, porque a gente não tinha feito um filme antes, mas a gente queria muito fazer um filme a partir dos nossos princípios de trabalho que lidavam com a presença, no primeiro momento. A gente tem uma trajetória que está entre a dança e a performance, e olhar para o filme foi um desafio grande, porque a gente queria, de alguma maneira, não responder e nem ilustrar essas questões e, de alguma maneira, complicá-las ainda mais. Então, o Deliria Racial surge com o desejo de pensar um filme sem tempo. E era um desafio para a gente, porque o tempo é essa categoria que mobiliza como a gente organiza, como a gente se move, como a gente olha para as coisas no mundo. Ela é pautada pelo tempo. E existem várias maneiras de pensar o tempo. Enfim, eu estou falando de um tempo, esse tempo que se inaugura com a modernidade. É esse o tempo que a gente está aqui tentando complicá-lo ou, de alguma maneira, fazer com que ele desapareça ou que ele seja encerrado. Mas a gente também entende que, como esse mundo está organizado, uma outra maneira de pensar o tempo talvez não seja eficaz. Então, a gente precisa pensar. Então, por isso que a ideia de futuro está sempre presente no nosso trabalho. E quando a gente pensou sobre fazer um filme, uma coisa que ficou... E, uau, se quiser me interromper, me interrompe. Eu falo muito, né? Você sabe. Então, e quando a gente pensou em fazer o filme, a gente queria falar sobre o repertório, que é esse conjunto de trabalhos que a gente já estava trabalhando. Mas a gente queria falar sobre alguma coisa que estava no repertório, mas que a gente não tinha tido a oportunidade de falar ainda. Que estava ali quase como uma imagem que a gente queria se aproximar, que estava só, assim, por trás. Mas a gente queria poder falar dela, das coisas desse trabalho. Então, o filme também entra nisso tudo. No meu primeiro capítulo da dissertação se chama Delirar o Racial. E para falar sobre o Delirar... Fala, fala. Antes de você começar, para eu conseguir falar junto, eu vou me apresentar. Ótimo. Sou o Wallace, sou uma pessoa preta, careca, estou de luz azul, com os cordões, falando vivo, e ao fundo tem dois colchões que eu coloquei com paredes. Agora sim, vai. Agora eu vou entrar na chave. Ótimo. Vou me apresentar pelo filme Delirar o Racial. E é um momento que a gente também estava um pouco interessado em participar de uma conversa que a Denise Ferrada Silva é uma filósofa que nos interessa muito pensar com ela. A gente vai até o momento com ela, depois a gente caminha um pouco mais com o André e depois a gente segue a nossa vida. Acho que esse é o caminho que a gente faz. E para a gente... Era importante começar com a Denise porque tem uma ideia da dinolocalidade e da diferença e da separabilidade que era importante para a gente para pensar as questões do trabalho. Mesmo sem nomear essas questões antes, eu acho que a gente já estava pensando sobre elas, mas quando eu começo a olhar a Denise eu percebo que talvez a gente pudesse entrar por esse caminho. Então a gente cria uma equação, que é a equação que a gente também leva o nome do filme, que é Delirar o Racial, que é o racial bicondicional não local. E quando a gente está olhando para essa equação, a gente está olhando para muitas coisas, mas a primeira coisa que me interessa olhar e aí também é o momento que eu junto a Denise e o André é quando me interessa falar sobre determinação, sobre autodeterminação, que é uma das principais características do sujeito moderno e é uma das principais coisas que está envolvida dentro desse pensamento. A determinação, por ele decidir sobre o outro. Quando o Lepec vai falar no Exaúria Dança, ele vai falar de uma citação do Peter Sloterdijk, que é o puro ser para o movimento, e eu tento articular essas duas coisas, colocá-las quase que lado a lado, porque para mim essas duas coisas, o efeito delas, o que elas permitem, o que elas recusam, o que elas podem oferecer, está ali muito próximo. E a não localidade, essa ideia da Denise, ela está olhando para a física das partículas, ela está olhando para o universo da física quântica, que ao contrário da física dos corpos, seria a física clássica, está aí disputando a ideia de espacialidade, de temporalidade, e tentando entender que todas as partículas nesse universo estão implicadas umas com as outras. Elas coexistem sem tempo e espaço, então elas convivem como um emaranhado. Então, a diferença, ela existe, mas ela não tem qualquer eficácia, porque a separabilidade não faz sentido dentro desse pensamento. E para a gente era interessante pensar nisso, porque a diferença é a que organiza a ideia de racialidade, se a gente estende o que é pensar o que é racialidade e essa ideia de diferença humana que foi o constitutivo do pensamento moderno. E para a gente era interessante usar o símbolo de bem-condicional, porque também, o Camilo junto com a Denise, eu estava interessado em olhar para a física e para a matemática e para a geometria, para essas ciências do homem que foram criadas para justificar a subjugação racial, para justificar as violências. Então, me interessava também participar dessa equação, o Denise também fez algumas equações, eu falei, ok, eu vou entrar nessa conversa, também vou criar uma equação. E a gente cria a equação racial-bicondicional não local. O bicondicional é esse símbolo da matemática, que significa ser e somente ser, e ao contrário de outras ideias do pensamento do pós-iluminista, que é a ideia de condicionar esse logismo, que tem como a função final a determinação, quando eu uso o bicondicional para nessa equação, o que eu faço é acabar com a determinação, a gente retira a determinação para poder pensar a partir disso como funciona, como funcionaria uma ideia sem um espaço, sem um tempo, como essas categorias que estão escritas dentro do pensamento moderno. Eu vou ficar por aqui. Eu gosto de quando você fala, deixa você falar para explicar o conceito por trás do filme, porque eu acho que é muito importante. Hoje, eu estava revendo o filme depois de tempos aqui com outras pessoas em casa e aí falaram assim, vocês parecem que estão fazendo um filme de ficção e tem esse lugar, a gente está, é uma coisa, a gente está falando de algo que é tão real, que é tão palpável, que está tão, aqui ainda assim, está em um lugar ainda muito, as imagens, tem poucas referências que falam sobre isso, poucas, acho que a gente tem algo muito bonito com esse filme, é dar imagens a essas ideias de alguma forma e jogar também para um campo maior. Eu sinto que ter esse filme hoje para poder falar dessas questões me ajudou muito para chegar em outros lugares, a chegar a trazer a esses assuntos aqui na minha família ou pessoas próximas e buscar um entendimento maior, eu sinto que a filosofia, eu aprendi mais sobre a filosofia, pensando sobre isso, pensando sobre o filme, sabe, e hoje eu sinto que algumas coisas ficam bem mais fáceis de explicar para as outras pessoas quando eu tenho agora essas imagens. perguntas sobre o filme, eu sou o André Lepeque, antes de mais, vou me descrever e depois agradecer. Então, sou um homem de meia-idade, cis, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa cinza escura, antes de vir para cá minha filha me obrigou a fazer a barba, então estou sem barba, mas de barba feita, e atrás de mim tem uma grande janela e uma cortina que é translúcida, então atrás da cortina se vê um prédio do início do século XX, e do lado, do meu lado direito há três quadrados em vertical, um quadrado na parede, um quadrado é cor de laranja, embaixo dele tem um amarelo e embaixo dele tem um branco. Então, e antes de mais, também agradecer ao Pivô, agradecer ao Vitor e principalmente ao Davi e ao Wallace, porque a gente está se conhecendo praticamente agora, então esse encontro pela primeira vez é sempre uma aventura e uma coisa muito bela, então queria agradecer principalmente pelo convite de vocês e a vontade de estar junto aqui nesse lugar estranho que é a sala de Zoom. Obrigado, e você? Nossa, que isso! E agradecer pelo filme também, tanta coisa aconteceu também comigo vendo aquele filme, esse filme de vocês, de delirar o racial e eu acho que eu ia começar por outro lugar, mas o Wallace falou uma coisa que talvez seja também outra possibilidade de começo, que depois pode ligar algumas coisas que o Davi falou e outros pensamentos que eu fui tendo, assim, sei lá, podia lançar para vocês, para a gente continuar a conversa. Mas, Wallace, você falou agora que se, ao fazer o filme, você aprendeu muito sobre filosofia e eu acho que isso é muito importante enfatizar, de que maneira a prática coreográfica ela coloca em questão e coloca em ação, principalmente quando a gente está, de fato, delirando com o rigor tremendo, que é o delirio de vocês é muito rigoroso, o que é importante também, ela nos leva para um lugar de pensamento ou de pensar de tal maneira aguçado que esse pensar só pode existir como ação, só pode existir como imaginação e só pode existir como delírio. e aí esse delirário racial é um título que me traiu logo porque entre aqueles perpétuos companheiros de leitura que eu tenho que além do da Denise Ferreira da Silva e do Fred Moulton, o Deleuze e Guattari continuam sendo uma espécie de insistência perpétua, eles não me deixam em paz, eles têm uma frase no antiédito, no capitalismo e esquizofrenia, em que eles dizem todo delírio tem um conteúdo histórico, político e racial, todo delírio. E eles dizem todo delírio é racial e por isso mesmo não é racista. Então, assim, eu acho que o pensamento de vocês já participa nesse grande projeto de tentar repensar não apenas como é possível coreografar, fazer arte hoje em dia, repensar lugar, repensar, mas de fato entrar numa outra lógica mesmo de pensamento, acabar com uma espécie de ordem e criar uma outra. Então, eu acho que tudo isso acontece nesse filme. Então, foi muito bonito ver o filme e para mim, assim, teve até essa sua frase, Wallace, me fez pensar a minha própria relação com a dança, porque eu não fui treinado para fazer nada disso que eu faço hoje em dia, fui treinado para fazer outra coisa completamente diferente, fui treinado em fazer antropologia cultural e foi só quando eu fui convidado por amigos que eram amigas em Portugal, quando eu cresci, para entrar no estúdio, para participar desse delírio que é a coreografia, é que eu encontrei a filosofia por via dos coreógrafos. Então, eu acho que isso é muito legal pensar assim, então, já queria lançar isso, foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dizer em relação a tudo que o Davi falou, porque o filme é um filme, é um filme, é uma peça musical, é um delírio, é uma pequena especulação de ficção científica, mas ele também é uma proposição filosófica, política e talvez até de física. Acho que é uma proposição de uma ideia de física mesmo acontecendo ali, que vocês estão fazendo. E o Davi articulou um pouco do que seria isso. Mas eu fiquei pensando que nessa questão de pensar o tempo, o espaço e movimento, aquilo que vocês estão propondo, aquilo que vocês fazem, porque o filme, ele é interrompido, interrompido, ele não é interrompido, o filme, ele é também composto por frases que são ditas, que são precisamente essa, são os axiomas ou os silogismos que permitem chegar a tal equação que vocês propõem, né, e que permitem até depois a gente continuar dentro do movimento de uma outra maneira. Mas essas frases que vocês articulam são frases que ressonam de uma maneira inacreditavelmente poderosa, com dois pensadores aqui nos Estados Unidos, com os quais eu tenho vindo a trabalhar em sentido de pensar junto, principalmente no meu último livro, Singularities, que são o Fred Moulton, que é meu colega aqui no IU, em Performance Studies, que também foi meu professor, então, homenagem aos professores, agradecendo sempre a todos os Estados Unidos, elas no Estado, mas a outra pessoa é Michelle Wright, eu vou até botar o livro dela bem perto da câmera para poderem ver o nome, que é Michelle Wright, não sei se vocês conhecem o Davi e o Alonso, a Michelle Wright publicou há uns quatro anos atrás esse livro que se chama The Physics of Blackness, a física da negritude ou da pretitude, dependendo do como vocês preferirem traduzir, The Physics of Blackness, e aqui ela tenta articular precisamente uma crítica ao pensamento newtoniano, porque ela diz a condição de possibilidade da tecnologia que permitiu imaginar a captura e o rapto da população negra e a sua transporte para as Américas, toda ela estava fundamentada na física newtoniana. Então, o que seria uma física negra? É a pergunta do livro que ela tenta responder. E o que é muito interessante, o livro é complexo, mas uma dessas respostas que ela dá que eu acho que ressoa de uma maneira inacreditável com o filme de vocês, é que ela diz assim, o que essa física da negritude, essa física da pretitude propõe, que é uma física não newtoniana, então, também participando desse projeto que a Denise Ferreira da Silva também participa, o que ela propõe seria pensar a racialidade como uma dimensão. E eu acho que isso é superinteressante porque eu acho que começar a pensar racialidade não como identidade, mas como dimensão, no sentido mesmo de uma dimensão de espaço, tal como a gente fala de dimensão de espaço-tempo, a gente poderia falar de outras dimensões. Então, eu acho que o filme de vocês nos coloca imediatamente numa dimensão. Eu entro naquele filme e entro numa dimensão, mas é uma dimensão outra, para a qual eu não tenho palavras ainda, e talvez por causa disso mesmo eu não preciso lançar. E só para terminar, porque eu também falo papo burro, então, vai ser terrível, mas só para terminar. Que ótimo, que ótimo. Então, o que que eu acho que eu começo a ver ali, porque demora muito ver uma coisa pela primeira vez, né? Eu acho que demora pelo menos 20 vezes para ver uma coisa pela primeira vez, ou 100 vezes para ver uma coisa pela primeira vez. E principalmente o filme de vocês acho que é uma primeira vez, então, em vários momentos. Então, para mim, é importante revê-lo e revê-lo, mas eu acho que tem essa ideia de delirar o racial, que é o título do filme, então, o título é uma epígrafe, ou seja, ele é um vetor, né? Então, ele já me dissenciona. E ao delirar o racial, entrando naquele espaço e tempo que vocês colocam, para a gente ainda usar essa categoria, porque não tem outra palavra, tá? Mas, entrando naquela dimensão, o que eu sinto imediatamente é uma vontade de dizer com vocês e agradecer a vocês terem demonstrado e a gente pode verificar, é demonstrava porque vocês o fizeram, um objeto que recusa e coloca completamente ao lado as categorias do espaço e tempo tal como elas são concebidas a partir do kantianismo, a partir do Kant. E aí, só para terminar, por acaso, outro dia, eu estava, eu faço umas coisas assim, eu fico, eu tenho umas manias, então eu fico revendo aquele filme do Deleuze, assim, todo ano eu vejo o abecedário, todo ano eu vejo pelo menos uma vez. Já fazem dez anos que eu tenho essa coisa de mania de, sei lá. E pela primeira, mas para vocês verem, assim, como é que uma obra de arte relança a filosofia. Essa frase do Wallace é super importante. porque o Deleuze já está sendo transformado pelo trabalho de vocês, tá? Então, eu tinha visto o filme, tá? E aí, estava pensando nele, sabia que a gente ia conversar outro dia. E aí, fui ver o ABCD, e tem um que eu gosto menos, que o Deleuze vai respondendo, né, diferentes palavras, no seu filme, e tem o K, a letra K é Kant, e eu não gosto do Kant, eu li pouco, não tenho saco. Então, eu sempre pulava isso. Mas aí, é muito, aí o Deleuze, de repente, começa a conversar com vocês, do lado do túmulo, ou para além do túmulo, e ele diz assim, o Kant é importantíssimo, muito embora não seja um filósofo com o qual ele se alinhe, mas a gente tem que pensar o Kant, e ele fala assim, e ele não vai na crítica da razão, ele não vai nada disso, ele vai dizer assim, o Kant é o filósofo que introduz a dimensão de tempo na filosofia que é a dimensão de tempo da qual nós vivemos hoje em dia, porque antes do Kant, o tempo era subjugado ao movimento, a partir do Kant, o tempo subjuga ao movimento, o movimento passa a ser secundário, o movimento passa a ser um epifenômeno daquilo que se chama de tempo. Eu fiquei pensando, gente, não, o que acontece no filme de vocês é uma rearticulação, reafirmação do movimento que não se subjuga, não está subjugado à categoria abstrata de tempo, linear. Então, assim, essa ideia de movimento, ela já começa no início do filme com aquela pulverização, aquele ser galáctico, quântico, não sei o que é aquilo, aquela nuvem, a partir do qual vocês pousam, vocês pousam num território. E aí agora eu vou calar a boca e fazer a seguinte questão, porque eu não sei o que é não localidade, eu não sei mesmo o que é não localidade. Eu estava estudando, para falar com vocês, mas estava estudando na Wikipedia, então eu entendi ainda menos o que é não localidade. Uma coisa que, para mim, é importante, e eu acho que, para o meu pensamento, foi sempre muito importante, que é, se a gente destrói a categoria de espaço, a categoria moderna e modernista de espaço, eu prezo muito a ideia de lugar. Eu acho que o lugar é uma coisa muito importante, afirmar o lugar, o lugar de onde nós vemos, o lugar onde nós estamos, o lugar que nos recebe, o lugar que nos faz, o lugar que fazemos. E eu acho que tem algo ali que no filme acontece, que é aquele início, aquele pouso inicial. Vocês aterrissam, e depois, durante os primeiros momentos, vocês fincam, vocês fincam e se fincam, e ao fincar, batendo insistentemente, naquele ser duplo que vocês são, vocês afirmam o chão, refazem e afirmam vocês ali naquele lugar. Então, a pergunta para vocês dois seria, não sendo não local, havendo esse conceito da física, qual é a relação de vocês com o lugar? Como vocês pensam o lugar? Ou será que pensam o lugar? Estou só pensando aqui com vocês. Faz sentido isso? Ótimo. Eu vou começar assim, eu vou começar. Eu estava pensando quando você estava falando da filosofia, do que o Wallace trouxe, sobre, de como a gente também participa, o Wallace falou assim, o filme é quase como uma imagem para pensar a filosofia, e como essa imagem, e para a gente, a ideia de imagem é super interessante, assim. Ainda bem que o Wallace falou disso, porque, eu lembro que na nossa primeira conversa, a relação entre filosofia, dança, ela apareceu, e eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Eu falei, nossa, será que a gente tem alguma relação com a filosofia? Porque, enfim, estava pensando, primeiro, porque a minha relação com a filosofia, e eu tendo a filosofia como essa que eu falo aqui do trabalho, ela acontece muito em relação com a Denise, assim. Eu olho para o trabalho dela, e a partir daí, eu vou fazendo o Scania, eu vou olhando para Descartes, até Hegel, entendendo o que está acontecendo nesse meio, nesse meio todo, assim. E aí eu começo com a Denise, a gente começa com a Denise e com o Descartes, porque para a gente, o ponto principal e fundamental é a separação entre corpo e mente, assim, para a gente, é fundamental pensar isso, porque eu acho que a partir daí, algumas coisas vão se articulando para chegar num momento que a gente nos interessa pensar, enfim, para chegar também para falar sobre autodefesa e sobre as questões que estão no nosso trabalho. Mas essa separação entre corpo e mente, o que faz para a gente pensar, e tem a ver com a ideia de lugar também, é que é o que é mais óbvio, porque a mente é o que revela o conhecimento e que o corpo não tem qualquer papel nisso, o corpo está fora, né? A Denise vai falar isso, chamar isso de repúdio, a espacialidade, e eu vou falar, eu tenho chamado de momento do corte. Momento do corte. Isso. Momento do corte. Isso. E aí, enfim, a gente vai pensando em todas as questões a partir disso tudo. Mas tem três coisas que são palavras e são conceitos da filosofia que a gente já vinha falando há muito tempo sobre o nosso trabalho e que depois, e depois da nossa conversa, eu fui falar, nossa, mas são conceitos da filosofia. Primeiro, a ideia de entendimento, que para a gente sempre teve presente durante o trabalho, assim, a gente falava logo no início do trabalho, nossa, a gente precisa fazer um trabalho, a gente precisa articular um trabalho que a gente saiba sobre ele, mas a gente não pode entender tudo sobre ele o tempo inteiro, a gente precisa estar frágil ali em algum momento, precisa ter algum espaço para que alguma coisa possa vir a acontecer, sabe? Então, como a gente cria um trabalho que a gente sabe que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente cria a sensação de que qualquer coisa pode vir a acontecer, que a gente pode tropeçar no espaço e saber dar uma roubarata e sair dele e tropeçar em alguma coisa e poder sair desse espaço, para a gente precisava ter esse momento do imprevisível, de tropeçar em alguma coisa e a partir disso alguma outra coisa fosse aparecer, assim. E também tinha uma sensação que a gente tem no nosso trabalho que tudo isso a gente olha para a filosofia e fala, não, então a gente precisa aqui redesenhar tudo de novo, que é uma ideia de sustentar alguma coisa que pode vir a acontecer, assim. A gente estava pensando nos modelos mais tradicionais de como se pensa a dança, a coreografia, que tem um início, que culmina num determinado meio para chegar no final, que é, enfim... Um grande final. A gente estava pensando como a gente articula alguma coisa que tudo seja alguma coisa, sabe? Que tudo aconteça ao mesmo tempo e que a ansiedade de que alguma coisa possa vir a acontecer, ela possa estar presente, mas ao mesmo tempo o que está para acontecer, o que é para acontecer já está acontecendo. Então, essa ansiedade, para a gente era interessante mantê-la durante todo o trabalho. E aí tem uma coisa do Pensamento da Denise, e eu quero voltar dois passos atrás, que ela vai falar sobre o fractal, que é essa ideia de fractal, que ela vai dizer que tudo no mundo está implicado em pelo menos quatro categorias, que é o orgânico, o histórico, o quântico, e está faltando uma que eu não lembro. Eu falei o cósmico? Não, é o cósmico. Não, é o cósmico. O cósmico. E ela vai dizer que tudo no mundo, pelo menos quatro dessas categorias, a gente vai estar implicado nelas. Ela vai dar o exemplo da banana, que eu acho que é ótimo. Ela vai falar da banana como uma matéria orgânica, vai falar da história e vai falar também da composição da banana, mas também vai falar do nível cântico, de quando o potássio foi sintetizado na supernova e surgiu a banana, de como tudo isso coexiste. Eu acho que tem muito isso quando a gente vai pensar o filme, sabe? Que todas essas temporalidades possam habitar ao mesmo tempo essas ideias. Então, por isso, quando a gente fala fora do tempo, o que a gente não está articulando é que não exista o tempo. O tempo, ele existe. A gente sabe que existe. Mas a gente quer só realmente complicar a ideia de tempo e poder olhar para uma ideia de tempo que não seja essa qual foi caminhado junto com a modernidade, enfim, como as ideias que estão sendo ditas. E sobre o entendimento, ela também fala uma coisa que é super interessante. Ela vai falar que a nossa sensibilidade já está ocupada pelo entendimento e que talvez um caminho para livrar o entendimento desse momento é pela imaginação. Então, talvez a imaginação fosse o caminho, o melhor caminho para livrar o entendimento das ferramentas de recuperar a imaginação do entendimento. É isso que ela vai dizer. Eu acho que a imaginação é uma coisa que a gente tenta tentar alimentar num trabalho, assim. Para a gente é interessante pensar nessas categorias não como tentando exatamente refusá-las. Quando a gente fala de localidade, a gente não está dizendo que não existe lugar. A gente fala que existe lugar. Mas o que a localidade pressupõe é que existe um espaço virtual e o espaço é esse como a gente vive. Então, dá para pensar outros espaços sem ser esses que a gente está já aqui dizendo. E é interessante porque a ideia de espaço já está completamente ligada à filosofia. Talvez o de lugar esteja um pouco mais livre da garra da filosofia. Então, talvez a ideia de lugar nos interessa bastante. Mas também fiquei pensando sobre a coreografia, sobre a modernidade, sobre o projeto colonial, sobre esse emblema que você fala também sobre como o terreno plano e como a ideia desse terreno que se estabelece a partir desse momento. E o nosso trabalho, mesmo sem saber, já contradiz isso. Porque não nos interessa o solo rachado, não nos interessa trapeçar, não nos interessa o momento da incerteza, do provisório, do incerto. Então, talvez seja essa a nossa maneira de delirar ou de tentar organizar um pensamento que vai nessa direção. Fala, você quer? Não, assim, é muito isso. Agora eu fico falando... Quando você fez a pergunta sobre filosofia e sobre como o nosso trabalho se relacionava, eu fiquei, tipo, ai, filosofia. Tinha, tipo, ai, não, não é, não é isso e tal. Mas quando, depois disso, deu uma engatilhada, assim, tipo, ai, peraí, né? O que a gente está fazendo? O que a gente já está fazendo? E, pelo menos, para mim, assim, não vinha, não era feito pensando, passando primeiro para a filosofia para depois chegar no movimento. Era uma... Foi um movimento oposto, né? Tipo, assim, eu comecei a entender o que estavam falando, o que se fala, o que está acontecendo em termos filosóficos, voltando para prestar atenção no que a gente estava fazendo, no como a gente construía, no como a gente arquitetava e engatilhava os trabalhos. E, lembrando, depois você fala assim, ai, eu estou fazendo isso, sabe? Eu estou nesse lugar. E tirou também de mim essa ideia de que, ai, a filosofia é algo que não, sabe? De que não é, é um lugar que, tipo, ai, não, meu trabalho, performance, não sei o que lá. Mas, assim, está tudo ali, né? Tudo se relaciona. É. Não, é isso, Wallace. Eu não sou filósofo também, também nunca, só leio a filosofia. Mas é essa coisa, esse movimento, mas eu comecei a ler precisamente por causa dos coreógrafos que estavam lendo e eu ficava assim, por que se lê filosofia quando se é coreógrafo, quando se é dançarino, quando se é artista. Ah, já entendi, é porque o trabalho deles esclarece o livro. Sim. Então, sim, vai ensinando a filosofia em que é a sua relação. Então, era isso. Mas, mas, não, é isso. Peraí, eu ia falar um negócio, mas agora esqueci. A partir do que o David estava falando. sobre a ideia de lugar, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso. Exato. Mas eu fiquei pensando enquanto o Wallace também estava falando que o filme, enfim, eu vejo o filme bastante, embora a gente tenha feito o filme, eu volto a vê-lo muitas vezes, assim. Eu só consegui voltar a ver o filme, tipo, essa semana, assim, sem pensar em, tipo, ai, detalhes técnicos, olhar para ele como uma obra fechada, assim, que eu sou muito rigorosa com as imagens. Não, eu já sei, David, o que que era? E o Wallace, era o seguinte, quando você falou que é importante para vocês chegar com uma ideia, peraí, me corrija se eu estou entendendo errado, chegar com uma ideia, mas também ficar aberto, não entender, não ter um entendimento total de tudo, porque esse entendimento total de tudo é como seria uma espécie de força que impedisse o florescimento de algo absolutamente inesperado. E eu acho que se a gente está fazendo o que quer que seja, se a gente está fazendo arte, ou fazendo teoria, ou dando uma aula, a gente está sempre procurando esse absolutamente inesperado, porque se a gente ficar só fazendo o que já existe, por favor. Então, eu acho isso bem interessante, essa predisposição ao inesperado. E aí, pelo que eu entendi, é a primeira vez que vocês fazem um filme, não é? Por isso que eu estou falando. Sim, primeira vez. Então, vocês estão trabalhando com um elemento absolutamente novo. E eu imagino, não sei, mas esse filme resulta do fato da pandemia também ter acontecido, então fica mais difícil para vocês apresentarem para o público, teve a ver com isso ou não? Porque eu fico pensando assim, se for, se tiver a ver com isso, esses inesperados, eles não apenas têm a ver com os inesperados que vocês se predispõem quando entram na galeria, ou no estúdio, ou na sala de ensaio, ou no teatro, mas também são os inesperados que acontecem fora desse espaço, né? Então, assim, não existiria tanto um dentro e um fora mais, né? Então, eu fiquei pensando assim, que estado de predisposição ou inesperado é essa, dessa abertura? Sim. Eu acho que tem uma coisa que é importante e interessante falar, porque quando a gente fala sobre esse estado de abertura e sobre essa possibilidade, tem uma palavra que está aí e que guia tudo isso que é o risco, assim, porque quando a gente fez o filme, as pessoas ficavam muito angustiadas perguntando, mas como vai ser? Como é que é? Qual é o tema? A gente, calma, a gente vai, no momento, a gente vai articular, mas, assim, essa é uma maneira de que eu trabalho com a Alice, mas tinham outras pessoas envolvidas no filme, né? Então, essa ideia de como você faz um trabalho, que você precisa organizá-lo de uma maneira mínima, mas, ao mesmo tempo, tendo espaço para que essas coisas possam vir a acontecer, assim. Eu acho que parece ser uma coisa fácil e, enfim, mas não é, assim, não é. é uma posição arriscada, você abre mão de algumas coisas, pode parecer que é uma coisa que é bagunçada, mas eu acho que esse espaço precisa acontecer, assim. Quando eu comecei a trabalhar com o Alice, a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu no contexto de fazer um trabalho juntos, assim. Eu tinha sido convidado por uma amiga para fazer um trabalho e eu já tinha visto o Alice dançar com uma outra amiga e, mesmo sem ter falado com ele antes, mesmo sem, enfim, sem ter conversado com ele, eu falei, eu mandei a mensagem para ele perguntando se ele topava fazer um trabalho comigo. Então, ele se conheceu já nessa circunstância. Então, nossa amizade, o nosso trabalho, as coisas que a gente pensa, já nasceram nessa circunstância. Eu acho que tem muito a ver com a gente olha para o nosso trabalho, para a nossa prática, porque a gente fala muito pouco sobre o que a gente está fazendo antes do trabalho, assim. A gente não conversa muito, a gente não teoriza muito, a gente não tem muito essa relação, assim. A gente pensa algumas imagens, articula algumas coisas e vai, e faz, assim. Eu acho que a gente sabe mais do trabalho e o que vai vir a partir dele depois de ter feito ou já quase no final, assim. E aí que a gente começa a pensar e articular as coisas que foram feitas, assim. O Delírio Racial foi um pouco diferente, porque ele é resultado dessa nossa caminhada, então, embora não seja muito mais fácil, mas de alguma maneira também isso está contaminado com essas ideias. E é isso, assim, porque quando a gente se encontra, para a gente era muito importante uma ideia de procedimentos. E ao mesmo tempo, na verdade, a gente chamava de não procedimentos. Era ter procedimentos para não tê-los, para não ter os procedimentos. Então, a gente dizia que a gente só pode começar um trabalho se houver a elevação da temperatura corporal. Então, para começar um trabalho, a gente precisa suar. E esse foi o primeiro procedimento que a gente criou para a gente. E foram aparecendo alguns outros, assim. A coisa da pisada que você comentou é... Ela já aparece em alguns outros trabalhos, essa relação de pisar no chão... Já aparece no repertório. De pisar no chão, como... E estar junto também, né? Você desistir junto, esse tipo... Sim, sim. E já eram coisas que a gente já estava... Que a gente já estava vindo, pensando sobre elas. E no nível racial, essas coisas se afirmam, sabe? A nossa relação com o chão, que tinha a ver com uma maneira de se locomover no espaço, mas tinha a ver com uma maneira de saber onde ela estava espacialmente, porque a sonoridade para a gente era importante. Essa relação de comunicação também, para se entender, assim, que a gente não conversa, a gente se sente muito. Isso é incrível. Isso é incrível. E acontece. Quer dizer que o cérebro de vocês está fora de vocês e entre vocês. Muito telepática, tele... Não sei o que acontece. E que é isso? Desde o começo, desde o primeiro trabalho, a primeira versão do repertório, a gente já começou trabalhando nesse lugar do risco, de ter uma escuta muito ativa, de ter uma atenção a presença do outro. E a gente não se conhecia. Talvez se a gente já tivesse se conhecido e fossem amigas de anos, não sei se o trabalho aconteceria assim, mas da forma que a gente consegue se comunicar antes mesmo de qualquer som sair e dar certo, assim. Quer dizer, não dá certo, né? Dá errado. Muitas vezes dá errado. E que bom. E dá, porque a gente gosta quando dá errado. acho que foi acontecendo assim, muito organicamente, não sei se é essa forma dessa palavra, e aí fazendo o filme foi o total o desespero de trabalhar com a equipe que não dava nessa sintonia também, assim, de lidar com isso. Uma coisa é a gente fazer, apresentar uma performance, outra coisa é você gravar um filme, né? A gente já tinha essa ideia de gravar um filme, mas a gente não achava que seria agora, né? Que seria pra já. Eu acho que devido à pandemia acabou acontecendo essa oportunidade, que bom, e a gente falou assim, vai ser agora. Era pra ser daqui a alguns anos, mas vai ser agora. E aí, que bom. E também que foi assim, sabe? Foi tudo de uma vez. Não tinha muito certeza de que ia ser, de como ia ser, mas a gente sabia que ia acontecer, né? Então, até o final, assim, até o dia de gravar, a gente ficava assim, tá, a gente precisa, vamos fazer. Tá, a gente tem que fazer. E teve alguma coisa, assim, porque é muito legal essa questão da dimensão que vocês criaram, pra usar a expressão da Michelle Wright, não é? Tô pensando que é uma proposta de um, sei lá, de um cosmos ali, bem específico, de uma dimensão mesmo. porque tem a questão da câmera, câmera lenta, que, apesar de ser câmera lenta, eu não sinto uma sensação de lentidão ou de desaceleração, eu sinto apenas uma diferença de qualidade do movimento. Existe aquele som que é muito coerente, muito consistente, aquele drone que vai acompanhando, tem, assim, umas manchas de luz, assim, que de repente aparecem, desaparecem. Então, assim, tudo isso me faz pensar que tem uma consistência, assim, a consistência do filme, ela é muito poderosa em relação até ao movimento, o trabalho. Então, é quase difícil imaginar que vocês não fizeram aquela... Como é que foi? O que que tomou conta? O que que veio primeiro? Só pra confessar, porque, às vezes, tem alguns textos que eu escrevo, que são textos teóricos, que eles começam com o som, literalmente. Eu sei o som que eu quero dar no texto. e é aí que eu começo, e alguém... E, às vezes, saem umas frases que eu não sei que elas necessariamente significam plenamente, eu sei, deixo lá pra ver o que que acontece mais tarde. Então, assim, pra mim é muito curioso esse objeto, porque um filme, ele necessita planejamento por causa da equipe, tem que saber cadê a cena, o som tem que estar coordenado, não sei o quê, a luz tem que estar certa. Enfim, acho que isso... É, tudo bem. Tem um desejo que eu acho que move as coisas que a gente pensa, que a gente tem certeza que a próxima coisa vai se revelar. A gente não sabe o que é, a gente não consegue pensar, mas a gente sabe que, em algum momento, ela vai se revelar. Eu acho que esse é um desejo que guiou a gente pra pensar o filme. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma equipe que eram os nossos amigos, que aí também torna a coisa muito mais fácil, que, embora... que, embora... a gente trabalha... eu acho que trabalha de maneira diferente, mas, de alguma maneira, os nossos amigos confiavam na gente e, de alguma maneira, a gente articulou alguma coisa que pudesse minimamente criar um espaço pra que essas coisas pudessem vir a acontecer. O Jonathan fez o som, a gente já pensou o som junto, o Jonathan pode ser desligado, que é uma amiga que fez o som toda a passagem sonora do filme. A gente já havia conversado, já estava conversando sobre como seria o filme, o que seria, mas eu também não queria muito guiar o pensamento da Jonathan, porque eu queria muito que... porque eu conheci o trabalho dela e sabia que, de alguma maneira, ela... Deixar esse espaço pra que ela criasse também, assim, que ela... Que ela pudesse de alguma maneira organizar, sim. E aí tem o Iagor, Iagor Pérez, que fez a luz do filme e foi muito engraçado porque o Iagor mora no Recife, veio pro Rio pra fazer o filme e ele teve a ideia de arrancar uma das paredes dessas televisões de tubo. Então o filme é feito com uma dessas placas, né? E ele fica, tipo, o tempo inteiro segurando uma escada, segurando as placas e fazendo com que a luz se mova, que parece que se mova bastante. Ah, isso. Tem todo o trabalho dele de ficar parado, tipo, durante muito tempo, assim, no sol, refletindo a luz dentro do espaço. Incrível. Então, tipo, teve todo... É resultado também de um trabalho de pessoas muito interessadas em estarem ali, sabe? Desejando também junto com a gente esse processo, sabe? Porque foi uma correria. Foi, assim, se tivesse uma equipe gigante, teria sido... Então teria tido essa paixão de fazer, assim, de o Iagor se pendurar numa escada a cinco metros de altura pra conseguir a luz, sabe? Tipo, dos meninos estarem e a fazendo a roupa, correndo e tudo, sabe? A gente precisava de ter pessoas que estivessem próximas e atentas ao que estava acontecendo e em que acreditassem, né, gente? Assim, de alguma forma. Sabe? De que ia acontecer também. Mas tem uma coisa que eu fico pensando em relação ao tempo e ao filme é que também tem muita de nossas escolhas pra pensar essa relação de tempo, né? Porque a gente, quando hospedou o filme no site, não tem como voltar o filme nem pra trás nem pra frente, né? Toda vez que você vê o filme, você é obrigado a ver o filme inteiro. Tem uma coisa que a Iagor fez a roupa que ela ela estava falando sobre uma ideia. Ela falou assim, a gente podia, toda vez que a gente gravar alguma ação, alguma cena, vocês trocam a roupa. Trocam a roupa o tempo inteiro. Porque a ideia é de uma continuidade ou de uma cena que é contínua, ela não vai mais existir porque parece que alguma coisa aconteceu, né? Foi um bug, alguma coisa aconteceu. Eu acho que teve algumas também vozes, algumas algumas experiências que fizeram também que permeavam a ideia do filme da ideia de tempo que estavam ali todas coabitando o momento que a gente gravou e também tem a ver com outras coisas. Mas quando você fala sobre o low motion que foi que é uma coisa que aparece sempre quando a gente fala sobre o filme ou quando a gente escreve pra gente e a gente também já tinha comentário sobre isso, né? Sobre o filme ser lento que a gente estava pensando, nossa, mas como, 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 você até disse isso, né? Como, como o low motion é, é o, é o recurso que você usa pra quando uma coisa quer ficar lento mas ao mesmo tempo quando a gente está falando da temporada do filme a gente não pode dizer que uma coisa é lenta, né? Com qual, com qual régua a gente mede que alguma coisa é lenta e que alguma coisa é rápida o que régua é essa, né? A régua a gente sabe qual é mas ao mesmo tempo pra gente era interessante com a régua do tempo com a régua do tempo e por isso daqui a pouco David, você falou não, que o tempo existe eu fico aqui eu acho que não existe mas eu posso falar isso por barbaridade porque eu acho que tem decadência degeneração memória ação movimento o tempo deve ser o nome que a gente dá pra tudo isso pra resolver mas é vocês conseguiram fazer isso é muito legal agora eu posso fazer desculpa eu sei que o Victor tinha perguntas pra gente também é verdade não, eu tô amando eu tô amando ouvir aqui e tô anotando ainda mais coisas na verdade essa relação entre delírio e rigor que o André falou lá atrás e eu pude presenciar também vendo um pouco do filme sendo feito é algo muito impressionante é algo que a gente falou um pouco também na nossa primeira conversa que de alguma forma existe eu só consigo realmente usar essa palavra assim, mágica existe alguma mágica em algum lugar em que o andar há uma certa complicidade na performance dos dois mas também alguma fagulha alguma coisa que se acende e que o andar o caminhar da coisa se dá muitas vezes eu pensei até mais cedo eu tava voltando num trecho do Exaurir a Dança e pensando também o próprio título desse livro do André Exaurir a Dança esse lugar da exaustão da repetição ele também são dimensões muito muito importantes de serem pensadas no trabalho do David Wallace e vendo o filme sendo filmado e performado a performance diante das câmeras existia algo que volto a dizer algo que eu acho que parece realmente mágico assim numa complicidade entre os dois a partir de uma negociação com esses agentes que estão ali ou seja é claro que existem balizas e um combinado né mínimo balizas iniciais mínimas com quem tá fazendo a câmera a luz enfim e tudo mais mas existe algo que foge ao controle me parece e foi o que me pareceu muito quando eu vi no dia em que eu visitei as filmagens algo que foge ao controle dessas balizas e que claro tá sujeito ao risco como o Wallace falou tá sujeito a talvez aquele 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 take aquele plano sequência ali tem que ser interrompido mas particularmente pode ser que eu tenha realmente visto um momento mágico mas das vezes em que eu vi de alguma forma nunca houve um erro propriamente e como a gente falou na nossa conversa né uma semana atrás também tampouco a ideia de erro pode ser tida lida ali como o erro enquanto uma falha um problema né tampouco ela é me parece que ela que ela é incorporada se há alguma espécie de se há ideia de erro se a ideia de erro pode ser levada em conta dentro da performance ela é incorporada e transmitada porque e aí volto a dizer porque a performance que eu a performance para as câmeras que eu presenciei por exemplo ela era os planos sequências eram feitos super longos né tipo 10 15 minutos de um plano então essa repetição essa dança sendo exaurida mesmo ali repetida e de alguma forma tudo dando conta de acontecer e e de alguma forma não sei mágica esse plano sequência poder acontecer por 15 minutos e não ser interrompido e eu vi isso acontecer pelo menos umas duas três vezes e ser repetido e enfim na verdade estou aqui mais compartilhando os fios soltos que me vieram a partir da conversa de vocês e a partir do dia em que eu vi a performance sendo filmada o filme sendo performado a performance sendo filmada são tantos lugares é que quando tem consistência é muito difícil quebrar pode haver cortes mas posso fazer uma pergunta assim mudando um pouco talvez mudando um pouquinho de assunto mas ficando um pouquinho também ainda dentro do assunto que é o seguinte eu fiquei pensando aqui de novo na relação eu só vi o trabalho de vocês neste lugar aqui chamado meu computador laptop um dos trabalhos que é o deliral racial foi feito para a câmera portanto ele está adequado vamos dizer assim a isso e o outro que eu vi foi um um vídeo documentário do repertório número um uns dois anos atrás né essa peça numa galeria no Rio não sei bem qual era o espaço sei que reconheci um amigo meu lá o Felipe Ribeiro comecei a reconhecer a gente na plateia mas mas pensando no deliral racial gente e agora vamos guardar a palavra delírio como uma palavra positiva e afirmativa inclusive não apenas pelo trabalho de vocês mas também pela frase do Deleuze né todo delírio é racial não quer dizer que seja racista assim um pensamento propositivo de dimensões de vida e afirmação de resistência né então vamos usar outra palavra dizendo que vocês o que eu sinto olhando para os dois objetos o repertório número um sei que reconheci e o o filme é que existe obviamente uma dimensão totalmente diferente quando vocês estão suando ao vivo nus ou praticamente nus com o público a dois metros de distância de vocês é num contexto não vou dizer de delírio mas vamos dizer de maquinações tenebrosas é racistas e supremacistas brancas genocidas do qual o governo federal brasileiro participa nesse momento é e e aí então eu ficava eu queria pensar um pouquinho ou perguntar a vocês um pouquinho é se essa dimensão essa dimensão você falou a palavra risco Davi eu queria falar a palavra perigo essa dimensão de perigo e risco e essa questão da presença do corpo nu suado que é o alvo principal do ódio que impera nesse braseiro que é o Brasil né como é que você sente como é que vocês negociam como é que vocês coreografam como é que você vive nesse 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 vamos lá nesse espaço nesse lugar nesse lugar ótimo ótimo é a gente quase não falou do repertório né mas tem uma palavra que a gente usa e ela quase não apareceu aqui mas pra mim ela tá sempre comprando de fundo que é a palavra autodefesa que é a palavra que a gente tem mobilizado pra pensar o repertório e alguma imagem também pra pensar o delirial racial quando a gente pensa começa a pensar o repertório a primeira palavra que aparece pra gente é a ideia de autodefesa e quando a gente fala de autodefesa juntamente com essa palavra a palavra de violência tá ao lado com o junto dessa palavra né não dá pra pensar autodefesa sem passar violência e pra gente era super importante pensar um trabalho pensar um experimento artístico ou seja lá o que for que lidasse com essa com essa categoria da violência mas ao mesmo tempo porque não fosse uma metáfora pra tratar da violência né então o nosso trabalho não é uma metáfora pra tratar da violência a violência ela aparece lá quase como como um indício e quando o repertório ele surge a gente a gente já já de cara disse que o trabalho precisava ser nu assim tinha alguma coisa no trabalho que ele precisava ser porque pra gente era importante o suor no trabalho isso era uma coisa importante e era importante ele tentar evidente assim eu lembro que quando eu escrevi sobre sobre uma coisa que eu falo sobre o trabalho eu falei assim tem uma coisa de expectativa no nosso corpo quando a gente faz o trabalho que era importante eu dizia assim eu sei o que querem ver quando a gente tá dançando então eu tiro a roupa porque de alguma maneira eu quero que uma outra coisa possa aparecer já que o que querem ver já tá dado e eu lembro que eu falei quando eu assisti com a Denise ela falou assim mas tem outro dado no trabalho que quando eu assisti ela também assistiu por vídeo ela falou assim tem outro dado quando eu assisti o trabalho que eu fiquei pensando tá faltando alguma coisa tá faltando alguma coisa isso ela falando ela falou assim eu acho que tá faltando a roupa porque de um lado tem o dado que é o dado do sexual mas do outro lado tem o dado que é o cultural que é o corpo negro marcado ou negro de branco ou corpo negro marcado pelo cultural essa palavra que ela deu mas quando a gente fez o repertório tem uma dimensão da violência que nos interessava muito a gente sabia que a gente estava suado que a gente estava nu que a gente ficava muito perto de uma pessoa com um pau ou com a bunda balançando e que o suor espalhava pras pessoas e que tudo isso era importante no trabalho porque de uma maneira nos interessava que essa ideia de violência e que essa violência fosse de uma maneira redistribuída no espaço e é engraçado porque quando a gente faz o trabalho o Wallace é sempre mais 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 do que eu não vou usar a palavra não quero usar e aí sempre está assim mais de uma pessoa eu vou até ele olho pra ele e falo amigo vamos voltar um pouco porque ele sua muito mais do que eu e o que ele faz é tipo espalhar o suor em todo mundo assim então tem essa dimensão do trabalho que a gente sabe que é violenta porque se eu tivesse sentado com alguém com um pau a 30 segundos na minha cara eu sei que isso é violenta eu sei que não é uma coisa fácil né de se encarar então tem essa dimensão do trabalho que nos interessa muito e também parece que é fácil estar nessa posição mas nunca é tão fácil quanto se imagina de estar nu para gente que você não conhece e de alguma maneira ver sua imagem circulando na internet o tempo inteiro tem essas disputas que eu acho que não tem não é uma fala inocente porque a gente sabia que essas implicações todas estavam dentro do trabalho mas ao mesmo tempo a gente tenta lidar com elas como a gente consegue e às vezes a gente não consegue e às vezes a gente consegue mais ou menos mas a palavra autodefesa é o que permeia tudo o que a gente fala o que a gente fala e faz para a gente essa ideia de autodefesa está muito além da ideia de bater e voltar dessa ideia de que e com isso se aumenta o design da violência global e gera mais violência para a gente tem a ver com pensar a estratégia que tem não só a ver física mas também imaginária epistemológicas que eu acho que tem também a ver com essa ideia de confrontar diretamente o pensamento moderno e todas essas leis e ordens que estão organizando tudo que a gente fala faz e pensa quando a gente olha para uma pessoa negra quando a gente olha para um trabalho artístico ou a gente olha para qualquer coisa no mundo que estão aí pairando a ideia de entendimento então de uma maneira do repertório eu acho que ele que ele mobiliza essas questões eu já nem lembro qual era a pergunta não, e é totalmente diferente assistir por vídeo e assistir tradicionalmente espero que um dia você consiga ver mas é muito é uma outra tem um cheiro tem uma temperatura tem uma coisa que o vídeo não dá conta e era essa também um dos nossos desafios ao fazer o filme como lidar com essas coisas que a câmera não dá conta a câmera não talvez fosse também sobre não dar conta mas o o repertório tem uma coisa que eu me falo que eu sou mais não sei e tem uma coisa que quando a gente está ali essa ideia de companhia de estar junto os dois fazendo esse esse momento causando essa atmosfera ali assim que às vezes me perguntavam como é que você se sente se sente envergonhado ou tímido ou indefeso fazendo um trabalho estando em uma sala para 50 pessoas e eu falava que até hoje nunca me sinto envergonhado tem uma coisa de estar ali junto que me dá uma segurança um poder assim não sei tem um flerte com um perigo de eu estar nu e tudo pode acontecer inclusive eu posso acertar a casa mas ao mesmo tempo tem um poder de estar ali movimentando aquele espaço trazendo causando uma atmosfera uma realidade para aquelas pessoas ali então acho que nunca quando eu vou muito em cima das pessoas não é um lugar de afrontar ou de reproduzir essa violência ou de colocar num lugar de vilão mas tem uma uma energia que pulsa ali na hora quando a gente está ali depois de sei lá 20 minutos vivendo aquilo que o corpo vai eu vou para um outro lugar talvez acaba sendo um pouco mais mas também eu acho que é um lugar muito assim de estar flertando com o perigo de tudo que pode acontecer eu estou aqui nessa sala assim como vocês estão me vendo eu estou aqui já aconteceu de gente virar cara já aconteceu de gente levantar da sala e sair tudo isso aconteceu tem um lugar que me interessa muito esse lugar do risco do perigo tem uma coisa não pode falar desculpa não tem uma coisa que ela se fala e é importante dizer mesmo que o trabalho é úmido ele é suado ele não sei se ele cheira bem e ele é muito desconfortável também eu acho que essa ideia do desconforto ela é interessante porque a gente sabe que de alguma maneira a gente está em uma posição de poder as pessoas estão sentadas e a gente está em pé então a gente olha as pessoas de cima a gente se olha bastante olha muito para as pessoas também e quando as pessoas entram na sala a gente já está fazendo um trabalho sei lá pelo menos 20 minutos porque tem esse momento de vocês começam antes para já quando as pessoas entram o trabalho já está acontecendo então o suor já está por todo lugar o cheiro já está em todo lugar elas chegam e elas têm que se adaptar àquela realidade que elas estão entrando ali como intrusas assim eu acho que é muito interessante porque é a afirmação de uma dimensão e aí molecular mesmo literalmente molecular feromonal tudo isso entra-se dentro de um corpo sim e você ao entrar dentro você é penetrado também cheirando recebendo o suor você também participa desse corpo e isso é muito interessante isso é muito muito poderoso e aí eu fiquei pensando nessa expressão da vida de zonas de desconforto William Popel que é um artista que eu gosto muito ele fala ele diz a função do artista é criar zonas de desconforto momentâneo ele diz eu crio zonas de desconforto momentâneo só naquele momento depois pode estar tudo bem vamos ficar ali para ver o que acontece porque é uma coisa interessante criar esse desconforto e por que esse desconforto então eu queria dizer isso e outra coisa que eu fico pensando me dá muito a vontade de ver porque assim o que em termos sonoros mas eu acho que agora que vocês escreveram ou enfatizaram esse aspecto do cheiro e do suor e do calor da temperatura vai haver uma espécie de perversão ali antes mesmo do público chegar justamente há uma saturação então é preciso saturar o espaço então já está acontecendo mas a condição então vamos chamar saturar o lugar vamos sair eu preciso saturar o lugar onde a gente está e por isso eu fiquei assim quando eu vi vocês porque vocês estão de sapato então o tênis é fundamental por que o tênis é fundamental para mim porque ele faz com que a percussão de fato aconteça de uma outra maneira então assim vocês transformam não apenas aquela galeria numa espécie de corpo existe uma espécie de zoomorfização da galeria daquilo que vocês dos gases que saem de vocês todos e ao mesmo tempo vocês transformam aquilo num tambor assim vocês estão vocês estão percutindo o lugar e isso é muito interessante porque esse ato inaugural de percutir no lugar também acontece no filme para depois então assim é precondição para o silêncio que se segue no repertório nessa peça a precondição é saturá-la de som para depois a gente conseguir escutar alguma outra coisa e eu acho que é bem interessante no filme é que ele também me prepara para o silêncio no final há uma dimensão sonora há uma sonografia ao mesmo tempo que existe uma coreografia isso é super interessante porque ela também participa desse desse delírio racial eu acho sim a história do tênis é engraçada porque a coisa do som ela foi se dando enquanto a gente fazia o trabalho não foi a primeira coisa que a gente queria quando pensava as pisadas no chão tinha uma outra relação mas foi entendendo que a sonoridade ela tinha uma coisa que ia acontecendo e por conta do tênis também era o tênis era é óbvio para proteger nosso joelho mas também era para para de alguma maneira articular essa sonoridade porque a gente fica também muito de costas um para o outro ou a gente vai estar um pouco mais separado e para a gente também era também um era o som que nos mobilizava para entender o que a gente fazia e preparar a gente para um segundo momento e também tem uma coisa na primeira parte que a gente acabou nem falando sobre a segunda do repertório que a gente tem a gente fica com uma com uma ansiedade que é uma ansiedade interessante que a gente precisa terminar o trabalho junto em algum momento ele precisa terminar a gente precisa decidir que aquilo precisa acabar junto a gente precisa encerrar numa mesma pisada ele precisa acabar não dá nada a mais e eu acho que essa ansiedade fica assim o tempo inteiro percorrendo o que a gente faz e que de uma maneira é o que também mobiliza a gente para chegar a um segundo momento no trabalho e eu acho que o melhor o tempo espera porque não está marcado necessariamente é isso? está mais ou menos muito legal a gente está sempre nesse estado de atenção e de ir preparado para o que vai acontecer vai virar a gente vai parar então a gente nunca está confortável com o que a gente está fazendo não tem como fazer um trabalho e esquecer que o David está do lado ou esquecer não tem uma marca está acontecendo a gente está construindo ele o tempo todo toda vez que a gente apresenta então tem vezes que ele dura tem vezes que ele dura 40 tem vezes que já durou 50 e já durou 20 então é um corpo pronto para o ataque isso é um trabalho que precisa ser feito em vez de ser um trabalho cronometrado pela régua do tempo sim total perfeito isso deve enlouquecer os produtores eu acho que nos enlouquece muito também porque às vezes a gente faz o trabalho em 10 minutos a primeira parte que são meio que duas partes e eu fico e amigo hoje durou 40 a gente olha o relógio foi 10 a gente perde a dimensão dessa régua do tempo e eu acho que o Delirial Hassel também ele é alimentado um pouco por essas ideias do tempo e de como a gente organiza o tempo e tem a ver também com a ideia de lugar porque quando a gente gravou o filme a primeira vez que a gente gravou a gente gravou ele inteiro foi tipo um plano sequência foi uma coisa inteira e a gente não sabia quanto tempo teria a gente imaginou que teria a gente imagina que teriam 15 minutos a princípio o filme vai ter 15 minutos porque enfim essa relação com o tempo pra gente tirar esse o tempo que eu não sei o que e a gente foi percebendo que fazendo o filme e durante filmando o trabalho que a série do tempo ela é muito porosa pra gente então era era interessante perceber que que essa relação ela não fazia qualquer sentido em relação ao entendimento em relação como a gente se posicionava porque o que fazia de alguma maneira o que ditava o que era o tempo era como a gente se movia em nossa relação no espaço e naquele espaço naquele lugar que estava lá sendo organizado pra gente mas eu acho que isso também pra pensar fica um pouco mais fácil porque com o repertório isso de uma maneira se dá de uma maneira mais complicada e por isso que talvez isso foi um pouco mais fácil pra pensar assim mas no repertório isso é de fato essa ansiedade que mobiliza o trabalho que prepara a gente pro segundo momento que é o momento das poses que a gente vai olhar pras poses como também um momento pra pensar a gente vai dizer que essas poses que a gente vai mobilizando uma após a outra e também a palavra de um autor que eu não vou lembrar o nome que ele vai dizer que as poses são uma grande imagem pra pensar fora do tempo isso que ele vai dizer ele vai dizer que na pose ele consegue ver vários tempos acumulados ao mesmo tempo assim e pra gente era interessante pensar as poses como esse momento porque pra gente as poses eram quase como um scroll do Instagram que uma coisa que passa que nada fica mas que algumas coisas elas podem se repetir se repetem mas como uma coisa que passa que não se captura e aí também pra gente tinha uma relação forte com o tempo assim quer falar alguma coisa amigo? Não, não é isso então aqui Pessoal aproveitar desculpa Davi desculpa só lembrando pro pessoal que estiver nos assistindo que as perguntas podem ser feitas se alguém tiver alguma pergunta fiquem à vontade aqui no nosso chat que aparece do lado da tela podem nos enviar perguntas que a gente agora tá se encaminhando um pouco pra esse momento né eu tô vendo aqui acho que a gente ainda não tem nenhuma mas enfim fico com o convite se alguém quiser falar algo escrever aqui fiquem à vontade mas desculpa Davi cortei no meio não acho que eu já tinha terminado mesmo mas eu tava falando sobre sobre o tempo né era isso é muito bom muito boas essas conexões entre foi legal o André ter trazido o repertório porque eu fui anotando aqui um monte de coisa de fato tem muita coisa né que tá entre e legal também porque a gente volta aquilo que a gente já a gente falou também na nossa conversa anterior sobre o repertório como um registro de performance claro que é uma diferença enorme um abismo entre ver a performance ao vivo e ver o trabalho documentado apesar de ser um registro eu particularmente conheci pelo registro por exemplo e também reconheço como o André também reconheço alguns amigos ali naquela naquela plateia e mas enfim e aí de alguma forma questões ali que estão no trabalho seja nele performado ao vivo seja no trabalho documentado registrado e que vão e que aparecem de outras maneiras no delirar o racial por exemplo a questão do tempo né ela é fundamental e e por chaves diferentes ela aparece e tem um papel preponderante no repertório e no delirar o racial né isso que o Davi falou da pose também eu achei muito muito lindo muito legal a ideia da pose como esse acúmulo essa sedimentação de temporalidades né e enfim ali é interessante porque a questão da pose porque a dança tem esse problema básico que é o bailarino é simultaneamente carne e imagem né e acho que aí vocês e ao mesmo tempo ele é representação e trabalho o trabalhador trabalhadora então eu acho que ali acontece todas as dimensões que são postas em jogo e eu só fico imaginando o que acontece qual é a sensação com que a gente fica a gente quer dizer o público presenciando esse momento agora saber que às vezes dura 10 às vezes dura 50 é sensacional é ótimo espero que seja sempre assim mas eu acho que você falou sobre o público o público tem um papel muito fundamental assim no trabalho porque eu acho que o primeiro acordo que a gente faz quando o público chega ou enfim quando ele entra para acontecer eu acho que esse é um acordo que acontece sempre que é tipo vocês estão aqui a gente está aí todo mundo sabe disso né então esse acordo é fundamental que todo mundo que está aqui sabe que está aqui a gente olha no olho de todo mundo e reconhece que as pessoas estão chegando assim e para a gente isso é importante porque de uma maneira o público é também um combustível para a gente repensar e continuar na ação assim tem o público tem a minha relação com o Alas e tem outras coisas que vão aparecendo mas eu acho que é só uma dessas coisas que fazem com que o trabalho tenha mais ou menos tempo ou que ele seja mais ou menos próximo ou mais ou menos perigoso ou mais ou menos enfim suado e úmido ou mais ou menos enfim eu acho que o lugar também tem um papel fundamental eu lembro que a gente fez esse trabalho em Santa Tereza que era um espaço muito pequeno era muito pequeno mesmo e eu lembro que eu sentia meu corpo pegando fogo como eu nunca senti na vida porque era muito quente tinha muita gente na sala e eu ficava cara não é possível que esse estado físico possa habitando o meu corpo e eu nunca mais senti porque enfim era circunstância do lugar mas essas coisas elas aparecem no trabalho e é interessante como a gente tenta lidar junto quando essas coisas podem elas aparecem porque você percebe que você vai ser um pouco menos não vai ser mais senão você pega fogo então a gente diminui o risco o público é muito o trabalho também ele está muito a forma que as coisas vão ser se vai acender se vai estourar se a gente vai ser engolido e tal a gente tem experimentado na pandemia fazer uma versão online por câmera e é completamente diferente e para mim mil vezes mais difícil trazer aquela atmosfera do trabalho quando você não tem o contato das pessoas você não tem contato não é o contato você não tem pessoas ali não tem essa esse público devolvendo alguma coisa e aí fazer para a parede ou fazer para uma sala vazia parece que fica três vezes mais difícil e ainda assim não é o lugar que a gente chega enquanto está com o público assim se torna mil vezes mais difícil e um trabalho infelizmente incrivelmente perigoso nos tempos de agora sim pessoal nós não tivemos perguntas aqui no chat mas agradecemos muito ao público que ficou nos assistiu do início até agora se a gente quiser fazer algumas considerações finais para encerrar e eu só tenho mais uma vez mesmo agradecer Davi e a Wallace pela troca incrível e também pela generosidade desde o início desde o primeiro convite são artistas que eu conheci durante esse quer dizer eu conheci por ocasião da residência deles no espaço aqui do Rio muito importante muito interessante vale a pesquisa que é o refresco os artistas tiveram em residência lá Davi Wallace eu os conheci a partir de um filme que documenta esse processo de residência dos diferentes artistas que tiveram em residência lá no ano passado mas o convite propriamente para o satélite foi toda a abertura de uma relação de uma conexão que a gente não tinha estabelecido ainda então eu agradeço muito e claro também ao André eu fico muito feliz dessa dessa ponte ter sido estabelecida erguida como a gente falou na nossa outra conversa o seu nome apareceu eu faço uma breve menção ao Coreopolítica Coreopolícia texto de 2013 no texto curatorial no dia em que nós fomos apresentar o trabalho Davi e Wallace mencionaram o seu nome então foi aquela junção de fatores e enfim desde o primeiro e-mail que nós escrevemos para você a sua abertura e enfim o interesse pelo trabalho da dupla foi muito incrível então eu só tenho a agradecer eu tenho muita sorte de ter recebido esse convite e fico muito feliz de conhecer o trabalho de vocês Davi e Wallace assim impressionante me move muito e espero que a gente se encontre ao vivo um dia obrigado Vitor por ter feito a ponte as pontes se fazem de muitas maneiras e obrigado ao Léo e ao Pivô por ter dado o alicerce aí e também para o Carlos e Anderson que estiveram trabalhando intensamente e acompanhando também queria agradecer fala amiga sempre junta né eu queria agradecer também a toda a equipe da Pivô e ao Léo a Marina todo mundo a Paula a Fernanda a Jéssica a Fai todo mundo tem que falar todo mundo né pelo carinho e pelo carinho sempre toda vez que eu passo por aí é sempre muito carinhoso o contato com vocês queria agradecer ao Vitor novamente por ter colocado a gente junto com com outros artistas que também estão junto com a gente nesse Pivô Satélite a Diambi o Rafael Bicuia e a Anarca Filmes que são artistas que estão articulando pensamentos também agora no presente e são pessoas que a gente admira e também tem olhado para o trabalho agradecer ao Lepec por ter topado participar agradecer muito sei que ficou muito honrado em tê-lo aqui conversando sobre o trabalho com a gente dizer que enfim como disse antes tem habitado o meu pensamento e foi ótimo aqui ter trocado essa ideia com você e a todo mundo que está aí assistindo e ficou até o fim queria agradecer e dizer muito obrigado e é isso gente agradecer agradecer toda a equipe da Pivô que eu não agradecer assim que eu cheguei muito obrigado pelo acolhimento pela troca e pelo respeito foi muito chique agradecer orgulho querida foi tudo se conhecer já assim dessa forma e que que bom que a gente continue nessa troca né é agradecer a André André que prazer e que honra estar aqui assim foi um dia e eu vou falar ai gente eu estava lá sabe muito muito obrigado todo mundo que ficou até o final e que ficou aqui quem assistiu o filme quem mandou mensagem no direct quem trocou de alguma forma sobre como o filme tocou e afetou a pessoa assim é muito bom ouvir esses feedbacks sobre o trabalho é muito bom ter essa troca saber que o nosso trabalho está possibilitando essas pontes assim eu estou muito feliz muito feliz com as encerramentas do Pivô Satellite estou muito feliz muito obrigado a todos e é isso a gente se vê já maravilha e pessoal nós não tivemos perguntas mas tiveram mil corações mensagens uma galera conhecida e querida aqui enfim é isso muito obrigado obrigado Lepec obrigado Vitor Davi Wallace muito obrigado foi uma um fim de tarde noite maravilhoso muitas ideias ainda reverberando eu adorei André essa defesa do delírio antirracista isso aí certamente nos move bastante beijos beijos até a próxima acompanhe o filme está lá no Pivô Satellite beijo até mais beijo cada um de seu lugar agora vamos sair do quadrado agradeço Carlos e Anderson também muito obrigado pela interpretação obrigado Carlos Anderson boa noite boa noite tchau 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 tchau